Pô, vou dar nota, eu não tô aqui no 3. Pô, tô, 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 tô. Ataca aéreo, você tá livre pra atacar. Aqui é o atacante 3, alto e claro. Ataque em inimigo. E aí Iiiiihihi, mas eu tenho os três Hahaha Nossa, o cara deve ser feita agora Ai Nossa cara Eu sou muito Hahaha Tomei? Fazendo um t-bag aqui Nossa, e a máscara bruta aqui Fica Acha que dá conta de mim? Meu deus, Brian Achei que o ataque era dele esse cara Eu também pensei Bui, eu saí com E aí